Agora os trabalhos. Inicialmente eu quero relembrar um aviso que foi dado ontem. Os certificados serão emitidos sempre mediante a presença de 80% do tempo total do encontro, que está subdividido em cinco períodos, manhãs e tardes. Essa presença está sendo computada na entrada do foie do teatro, através de leitura eletrônica. Assim, para emissão e retirada do certificado, considera-se necessária a presença em pelo menos quatro períodos do encontro. Iniciaremos agora o painel 5, convidando ao palco a mediadora Andréia Nogueira, gerente adjunta da Gerência de Estudos e Desenvolvimento do SESC, e os convidados Gley Fabiano Cardoso Xavier, Soledad Gagliardo e José Luiz Mariscal Orozco. Boa tarde a todos. Agora, nessa segunda etapa, nessa segunda mesa, iniciaremos com a fala do professor José Luiz Mariscal Orozco, vindo de Guadalajara, no México. Em seguida, teremos uma subdivisão. Como são dois representantes de uma mesma instituição, cada um terá 15 minutos da fala, que é o professor Gley Fabiano Cardoso Xavier e a professora Soledad Gagliardo, em seguida, para finalizarmos a mesa. E após essas três explanações, nós abriremos para o debate. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Eu vou tentar falar um pouco mais devagar, mas para que vocês tenham a oportunidade aí de compreender melhor a minha fala, e para que os tradutores possam fazer a tradução. gostaria de agradecer o convite que me foi feito, e pela universidade também, e de compartilhar com vocês parte do que nós estamos fazendo, parte também das nossas reflexões e também das nossas preocupações. E este tipo de espaço, além de conhecer colegas, nos permite realmente verificar projetos futuros. Isso, para nós, realmente é muito interessante. Como eu lhes dizia, que, bom, eu vou falar com vocês sobre a experiência da Universidade de Guadalajara. Agora, no entanto, eu preciso, antes de começar a falar sobre o tema, como que nós fazemos, como nós trabalhamos. Eu quero comentar também do contexto mexicano, quero dizer a vocês como nós chegamos até aqui, e acho que seria uma referência interessante. No México, por exemplo, a partir da primeira metade do século XX, houve um processo no qual o Estado começou a gerar uma série de instituições governamentais, oferecendo uma série de serviços aos cidadãos. E, neste sentido, também, a cultura começou a aparecer nesses processos de institucionalização, basicamente, em duas questões. Primeiro, um tinha que ver com o patrimônio e com as grandes áreas arqueológicas que nós temos, e a partir também das artes do Instituto Nacional de Belas Artes. E, no entanto, conforme vai passando o tempo, vão sendo geradas outras instituições como secretarias, subsecretarias, e atualmente nós já temos um Conselho Nacional para a Cultura e Artes, há duas décadas já. E, em 1985, foram elaborados os primeiros programas livres de gestão cultural, que, basicamente, estão dirigidos para trabalhadores destas instituições culturais. No entanto, na década dos anos 90, começamos a elaborar os primeiros cursos de extensão oferecidos por universidades, coisas que eram um pouco diferentes com a década anterior, porque era a instituição governamental anteriormente que oferecia esses cursos. E, agora, com as universidades, nós começamos a ter essas certificações, esses cursos em turismo cultural, animações culturais. Então, a partir daí, nós... A partir daí, foi gerando essa necessidade, inclusive, nós pudemos contar com grandes instituições de reconhecimento por parte do Estado e das universidades desta nova profissão, nova, digo, no sentido de reconhecimento como graduação. E, logo a partir do ano de 2000, nós começamos com uma instituição de capacitação cultural, gerando uma política de profissionalização dos gestores culturais, criando um sistema de capacitação e gerando uma série de certificações, estimulando, precisamente, graduações em instituições, principalmente mestrados, doutorados. E, desta forma... Desta forma, nós... Desta forma, nós temos várias circunstâncias, ótimos resultados, algumas críticas, também, com relação a essa política. Agora, esta evolução permitiu para todos nós, com deficiências ou não, que se gerasse uma série de cursos de graduação nas universidades. E, a partir do ano de 2004, 2005, vemos um desenvolvimento exponencial dos cursos de graduação no México. Em termos gerais, com as características dos cursos universitários na área de gestão cultural no México, atualmente, até o mês passado, porque, talvez, neste momento, pode ser que já estejam aparecendo já novos cursos, Neste sentido, vários programas que se oferecem são programas de graduação, depois nós temos mestrados, já contamos, também, atualmente, com cursos de doutorado também, cursos técnicos e uma especialização. A imensa maioria dos programas são programas presenciais. Agora, o crescimento da oferta, como podemos observar, em 2006, 2007, passa a ser muito importante. Agora, nós temos 53 cursos que vão, desde cursos técnicos, cursos de graduação, cursos de mestrado, especialização e doutorados na área de gestão cultural, ou relacionados à área de gestão cultural. Alguns possuem títulos de gestão cultural, outros gestão do patrimônio, outros gestão das artes, mas, claro, são cursos relacionados à área de gestão cultural. A maioria dos cursos está na capital e, logo depois, Calisco, Chapa, a Universidade de Guadalajara, etc. Mas os cursos principais estão na capital do México. E, para finalizar essa contextualização, nós podemos reconhecer como diferentes grandes modelos de formação na gestão cultural no México e esses modelos, pelo menos, a partir da posição que eu compartilho com vocês, têm relação com a visão ou contextualização do que se entende como cultura e o que faz um gestor cultural. E isso é muito básico, porque, a partir daí, parte todo o desenvolvimento cultural do programa. Então, aqui, há programas que veem a cultura como um refinamento cultural e, neste sentido, há uma série de disciplinas relacionadas precisamente com o reconhecimento de determinados valores e códigos estéticos para poder entender o tema cultura e mais relacionado à questão das artes. Outros programas estão mais relacionados a questões de identificação, cuidado, análise do patrimônio cultural. E, desta forma, também, todas as disciplinas estão relacionadas a este tema. Outros estão mais relacionados à geração de bens e serviços relacionados. Por outro lado, há programas também que visualizam a cultura como uma ferramenta para o desenvolvimento social. E a maioria desses cursos ou a maioria dessas disciplinas está vinculada principalmente a essa visão que se tem da cultura. E, logo, por fim, um último grupo de programas de graduação nos quais nós agregamos aos que temos na Universidade de Guadalajara e que veem a cultura mais como conjunto de valores e práticas que se constroem de uma forma social e prática. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Para contextualizar, a Universidade de Guadalajara está no estado de Calisco, que está na parte mais ocidental do país. Nós contamos com oito centros universitários regionais que estão distribuídos por todo o estado, sete centros universitários metropolitanos temáticos que estão na área metropolitana de Guadalajara e o sistema de ensino médio e o sistema também da universidade virtual. Que é, precisamente, onde nós temos essa oferta educacional à distância. Precisamente de onde eu venho e onde trabalho. Este sistema virtual, que nós conhecemos como UDG, neste programa nós temos cursos universitários, primeiro de bacharelado de gestão cultural, educação, administração das organizações, biblioteconomia e segurança cidadã. Nós temos também mestrado em serviços públicos em ambientes virtuais, produção e gestão da inovação. Temos também mestrado em valorização, jornalismo digital e docência para o ensino médio. Nós temos doutorado também em sistemas de ambientes educacionais e contamos com três institutos e centros de pesquisa. Um é no qual eu atuo, que é o Instituto de Gestão do Conhecimento e Aprendizagem de Ambientes Virtuais, e outros dois, que é o Centro de Jornalismo Digital e o Centro de Idiomas. Quanto à história de como se formou a aposta formativa da Universidade de Guadalajara. O primeiro diplomado começou em 96 com o diplomado em animação cultural e foi se desenvolvendo ao longo do tempo, até 2004, até ter um mestrado em desenvolvimento cultural, que foi um mestrado em México. e em 2006 foi criado a licença... ou a graduação em gestão cultural. Quando começamos a formar o bachalerado, tínhamos vários desafios. O setor cultural no México, e especificamente a formação de gestores, enfrentava vários problemas. O CONACULTA, o Instituto Responsável de Gerar a Política Cultural no México, desenvolveu uma política de profissionalização. Mas o problema dessa política foi que gerou o crescimento dessa oferta, mas sem nenhuma organização ou infraestrutura universitária. O problema foi que o CONACULTA não tem as faculdades para dar graduação acadêmica. E gerou equipes de trabalho nas universidades para que pudessem ser permanentes. Assim que, quando acabou a administração do CONACULTA, o CONACULTA continuou com o programa e todo caiu por terra. Então, grande parte dessas ofertas educacionais caíram porque não existiam corpos acadêmicos, docentes, pesquisadores, que pudessem sustentar esse programa. Então, diante desses problemas, antes de que terminasse o sexenio, nós visualizamos a problemática e começamos a desenvolver um programa que tivesse vários elementos. Um é que tivesse um programa educacional com uma estrutura curricular que considerasse as experiências dos gestores culturais empíricos, ou seja, o reconhecimento de experiências no campo. E não vê-los chegar de zero, porque eles já tinham uma grande experiência que podia ser avaliada. Outro elemento também é que, e que existiam em outros cursos de graduação, é que muitos dos professores não tinham experiência em gestão cultural. Eram sociólogos, antropólogos, economistas, mas com pouco conhecimento dos processos de gestão cultural. Então, eles acumulavam várias matérias de antropologia, sociologia, economia, mas sem condições de aplicação. Então, nós precisávamos pessoas com experiência profissional no campo da gestão cultural. Não tínhamos mestres nem doutores em gestão cultural, mas pessoas que tivessem estudado comunicação, sociologia, artes, claro, mas que tivessem também experiência prática em gestão cultural. Também vimos a necessidade de criar e integrar equipes de trabalho, de professores para o trabalho colegiado, para podermos dar mais apoio. Obrigado. Ou mais transcendência ao programa. Outro ponto foi o desenvolvimento da pesquisa científica focada na sistematização da experiência de gestores culturais. Isso porque nós apostávamos e continuamos apostando que grande parte dos estudos culturais são feitos a partir das grandes disciplinas, antropologia, sociologia, etc. Mas os gestores culturais, o que precisávamos? Precisávamos de sistematizar as experiências para gerar metodologias e poder socializar esse conhecimento. Então, uma forma de apoiar e fomentar a formalização da gestão cultural nesse campo disciplinar teria que ser sistematizando as experiências e ajudando esses profissionais, porque assim podemos reconhecer saberes gerados no campo e dessa forma poderíamos apoiar uma formalização de alguns conceitos, metodologias, com uma visão transdisciplinar. Isso levaria à publicação e distribuição de livros e artigos universitários especializados em gestão cultural e também diversificar as modalidades da educação em gestão cultural e desenvolver novas competências em gestores culturais que nós considerávamos importantes nesse momento histórico, que é a gestão do conhecimento e a gestão de ambientes virtuais colaborativos. Nesse sentido, aqui nos fala a licenciatura em gestão cultural, LGC, que é o bachaleirado. Então, nós começamos a desenvolver uma série de ofertas e ações que apoiassem ou acompanhassem o fortalecimento desse programa no qual eu vou explicar, esse programa de bachaleirado. Começamos com a licenciatura, esse é o perfil do egressado, do egresso, que se baseia em sete grandes competências que têm a ver com fazer um diagnóstico e perspectivo da organização social e da cultura, elaboração de projetos culturais, administrar e gerir recursos, saber organizar as comunidades sociais, difundir projetos culturais, operar atividades culturais e avaliar e sistematizar projetos culturais. Nesse sentido, a visão do profissional é que ele não é um especialista em artes ou espaços culturais, mas ele é um especialista na organização social, da cultura. Isso significa que os gestores, que a cultura, ela é organizada socialmente e o conceito de cultura vai variar dependendo do espaço social e do momento histórico. Então, nós queremos gerar esses especialistas que consigam, independentemente da população onde eles atuem, que eles consigam analisar a realidade e identificar problemas, oportunidades e necessidades para suas ações. Uma vez realizadas as análises, eles podem intervir na realidade através do desenvolvimento, implementação de ações, de ações de intervenção na realidade. Isso fazendo metodologias, estabelecendo relações sociais, utilizando a informação de campo e tecnologias da informação. Nesse sentido, independentemente da comunidade ou do grupo no qual eles trabalham, eles poderão fazer isso porque se trata de uma metodologia transversal. O problema de muitos programas é que se eles estão especializados em gestão das artes, eles são bons nisso, mas uma vez que acaba esse projeto e ele tem que trabalhar com indígenas, eles querem introduzir ali as metodologias da gestão das artes e depois vão nos museus e também querem utilizar as mesmas metodologias. Então, nós precisamos gerar metodologias gerais que permitam analisar, intervir na realidade com ferramentas de análise e intervenção na realidade social, de tal forma que o egresso, se trabalha em uma comunidade científica, possa analisar essa comunidade científica e propor intervenções nessa comunidade. Depois, talvez, ele tenha que ir em uma comunidade mais carente e também poderá fazer essa mesma análise e intervenção. Por exemplo, na hora de trabalhar com indígenas, ele teria que documentar tudo aquilo que tem a ver com sua população, com suas abordagens com indígenas, também trabalha com grupos vulneráveis e para isso desenvolvemos competências que permitam a esse estudante gerir essas informações e gerir conhecimento do ambiente no qual ele atua. Para isso, o modelo educativo utilizado é baseado no desenvolvimento de competências a partir de projetos culturais. Ou seja, durante a carreira, eles vão desenvolver vários projetos. Esses projetos implicam o desenvolvimento de uma competência. Por exemplo, mais para diante, vou dar um exemplo. E em cada uma dessas competências, essa constitui uma matéria e cada competência é dividida em subcompetências, que são as unidades de cada matéria. De tal forma que as matérias são organizadas em diferentes semestres para apoiar uma parte do processo da gestão cultural. Esse é o plano de estudos atual, o currículo atual. Nós percebemos que a forma como estava organizada antes não era adequada. E esse aqui é o currículo atual com o qual estamos trabalhando. No primeiro semestre, trabalhamos com as problematizações. As matérias estão focadas na problematização. Depois temos um projeto de diagnóstico. Ele desenha o projeto. No segundo, ele executa. No segundo, vem o projeto de intervenção. Ele desenvolve esse projeto. Depois o executa. E depois desenha, por último, o projeto de conclusão de cursos. E no último, temos uma área de concentração para que eles se especializem em algum campo de desempenho profissional. Então, todas as matérias estão relacionadas a esses projetos. Nós solicitamos aos estudantes não que façam um trabalho para cada matéria, mas solicitamos apenas um documento para poder avaliar todas as matérias. E no segundo semestre, o interessante é que eles saibam desenhar um diagnóstico com suas bases conceituais, metodológicas, técnicas e gestão de recursos. E vamos avaliar o desenho do projeto. E todas as matérias vão girar em torno disso. Nas áreas de concentração, são seis. Atualmente, agora seis. Antes, serão cinco. Uma é pesquisa cultural, espaços culturais, comunicação da cultura, políticas culturais, educação artística e agora a nova, que é empreendedorismo cultural. Cada uma delas tem quatro matérias que os estudantes têm que estudar. E ao longo do bairro salerado, eles têm que cursar cinco matérias optativas que vão escolher de um catálogo que nós temos. Pode ser estratégias para educação, estratégias da recriação, divulgação científica, projetos de diversidade biológica, biológica, etc. Há várias. Ou eles podem estudar em outro campus universitário, de outro bachaleirado, ou de outra universidade do país. Então, se há outra universidade, em outro estado, em outro país, que tenha um bachaleirado que oferece alguma coisa que nós não oferecemos, eles possam estudar isso e melhorar os seus projetos. Há alguns números. Atualmente, temos 310 estudantes, 66 professores, só oito de tempo integral. Até agora, temos três turmas de egressos e seguimos um sistema de créditos e os estudantes podem cursar o número de créditos que eles considerarem adequado. Quem cursar mais créditos terminará antes, quem cursar menos créditos terminará depois. E aí, contamos com a certificação de competências. Se algum dos estudantes dizer que já domina uma das competências, ele solicita para comprovar a competência e é solicitado que demonstre usando documentos que ele tem que apresentar e ter sua experiência ou gerar um documento exclusivamente para essa finalidade, se junta a um comitê avaliador e a competência é certificada. E você pode fazer isso com até 65% do bachaleirado. 60% dos estudantes já têm experiência prévia no campo. A idade média é de 35 anos. Temos uma cobertura de 10 países no mundo todo e temos uma cobertura de 30 estados no México, ou seja, 95% do país. E temos duas avaliações. A primeira, a avaliação realizada, foi realizada pelo comitê institucional de avaliação da educação superior, que é o organismo responsável de avaliar a qualidade educativa dos programas de bachaleirado do país e que nos deu o ano passado o nível 2, o nível 1, que é o nível máximo de qualidade que pode ser dado um programa educacional. E este ano fomos avaliados recentemente pelo ECOESAR, que é o organismo responsável de avaliar a qualidade de educação à distância, que também deu ao bachaleirado o nível máximo, que é o nível 1 de qualidade em educação à distância. Junto com isso, temos vários cursos de extensão. Não é para obter graduação, mas é para profissionais que querem se atualizar, os gestores que não estão interessados na graduação, mas que querem se especializar em algum tema específico. São oficinas de 40 a 60 horas, todas online, e também temos certificados que nós chamamos de diplomados, que são as que estão aqui. E um certificado que vamos iniciar agora, esses meses, que está direcionado a nossos docentes, é um curso em formação de gestores culturais por competências, justamente para poder formar formadores em gestão cultural. São certificados que já estamos otorgando. Quanto à pesquisa, eu dizia que o Instituto de Pesquisa é o Instituto de Gestão de Conhecimento do Aprendizado em Ambientes Virtuais. E temos quatro linhas de pesquisa. Gestão do Conhecimento, gestão da aprendizagem, geração e desenvolvimento de ambientes virtuais educacionais, e uma que tem a ver com o tema daqui, que é a linha de gestão do conhecimento e do aprendizado em ambientes virtuais. Dentro dessa linha, temos três sublinhas de pesquisa com diferentes projetos que estão operando e no qual participamos tanto professores, pesquisadores e estudantes que nos atraímos para que trabalhem em pesquisa. Temos uma primeira sublinha que é sobre cultura e redes sociais de colaboração, onde temos vários projetos que vocês podem ver ali. Outra é a comunicação da cultura em ambientes virtuais, que tem dois grandes projetos. é a geração do centro cultural virtual e educação à distância virtuais. E o último, onde eu trabalho, que se chama Impacto da Profissionalização da Gestão Cultural na América Latina, onde temos dois projetos em andamento. Um é sobre a história da gestão cultural no estado de Jalisco e outra, na qual eu trabalho, que é a geração do Observatório Latino-Americano de Gestão Cultural. que é um projeto no qual estamos trabalhando em conjunto com os companheiros da rede latino-americana de gestão cultural. E, para terminar, temos também essas publicações. Geramos uma coleção editorial chamada Análise de Gestão Cultural, que até agora publicou quatro livros, que são um produto de pesquisa de sistematização de experiências. E temos uma publicação no prelo que apresentaremos em novembro, chamado Processo de Profissionalização de Histórios Culturais em América Latina. E mais três temas que vão ser publicados no ano que vem, sobre comunicação de cultura em ambientes virtuais, tendências de deformações profissionais dos profissionais no México e outros sobre educação artistica e transformação social. Nós temos um centro cultural virtual. A universidade pública tem que ter três grandes componentes. Uma é docência, outra é pesquisa e, depois, extensão e divulgação cultural. Nós apostamos que a extensão e a difusão têm que ser virtual, gerar espaços a partir e ir para a virtualidade, para que esse seja um espaço de trocas e inserção dos trabalhos dos estudantes, dos alunos, para que tenha visibilidade nesses espaços, permitindo também o contato com outros bacharelados virtuais e formando equipes multidisciplinares para a solução de problemas concretos. Isso tem a ver com a articulação institucional, que estamos realizando com outros espaços. Estamos inscritos em redes de educação à distância, são redes internacionais, onde trabalhamos em espaços, em projetos para desenvolver várias pesquisas e gerar desenvolvimento tecnológico e pedagógico para inovar em educação à distância. Estamos inscritos também a redes culturais, a rede latino-americana de gestão cultural e também estamos inscritos no projeto Rio. E temos vinculações institucionais, temos convênios com algumas instituições, por exemplo, com o governo dos Estados Unidos. Foi criado nos últimos cinco anos um campus universitário em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos, justamente porque é a quarta cidade com o maior número de mexicanos no mundo. Então, muitos deles não têm acesso devido a serem imigrantes, não têm acesso. Então, a Universidade de Guadalajara criou um centro universitário em Los Angeles e aposta que grande parte da oferta acadêmica que é virtual seja para esses imigrantes e eles possam estudar seus bachillerados e seus mestrados. Temos outro convênio com o governo municipal para a elaboração de uma carteira de projetos. Os municípios colocam necessidades e nós chamamos vários estudantes, por exemplo, para a recuperação de espaços públicos. O governo diz, nós precisamos recuperar esses espaços públicos. Aí estudantes, professores fazem o diagnóstico, eles elaboram uma ação, o governo coloca o dinheiro, os projetos são implementados e isso ajuda o governo a recuperar esses espaços e para nós é bom para que o estudante tenha essa experiência. E nós temos implementado isso porque as novas gerações de estudantes não têm experiência em gestão cultural. As primeiras gerações não tínhamos problemas porque eles já faziam gestão cultural. Dávamos ferramentas e pronto. mas nos últimos dois anos temos recebido estudantes sem experiência que acabaram de terminar seu ensino médio e isso implicou reformular parte da estratégia e gerar esses tipos de opções para termos práticas profissionais. De certa forma, em certos casos que já comentei, ter a inserir esses estudantes no mercado no mercado de trabalho mesmo antes de terminarem seus estudos. Também temos convênios com a Secretaria da Cultura do Estado de Michoacán e com outras instituições. E também temos o que chamamos de casas universitárias, pequenos centros de documentação e de acesso à internet em comunidades afastadas que só têm conexão com a internet através de satélites. Aqui criamos os espaços de acesso para fazer com que pessoas que de outra forma não poderiam estudar uma graduação, eles poderiam possam fazer por exemplo em comunidades indígenas que moram na Serra. E agora aproveito para fazer uma propaganda para convidar vocês na última semana de novembro para o Encontro Internacional de Educação à Distância. Essa aqui é a 20ª edição Há 20 anos que realizamos esse encontro e este ano temos três eixos temáticos e um tem a ver com redes culturais de transformação cultural. É um encontro em que convidamos as pessoas para que nos encontrem as suas experiências e vamos aproveitar para fazer uma reunião de módulos latino-americanos para elaborar um programa de formação e gestão cultural em Latinoamérica e também aproveitar a oportunidade para trabalhar a construção do nosso laboratório latino-americano. Essa é a nossa proposta com a nossa Universidade Virtual. Temos apenas seis anos de atuação temos muitos pontos que fortalecer a virtualidade tem potencialidades mas também tem limitações. Bom, isso é o que fazemos e se querem mais informação visitem nossa página e vocês também podem baixar os livros que estão ali. Muito obrigado. Agradecemos muito a cultura, desenvolvimento e mercado do Centro Universitário do SENAC e em seguida a professora Soledad Gargardo. Tem que ir lá. Agora também tem a transferência cambiada. Agora eu sou inglês. Ah, minha. Obrigado. Olá. Primeiramente queria agradecer ao SESC que além de ser também do sistema da federação também é um parceiro e queria desejar a vocês um bom dia não uma boa tarde para vocês não lembrarem do almoço porque isso vai ser complicado. Bom, a intenção da gente é estar contribuindo com a experiência que a gente tem no curso de pós-graduação em gestão cultural. A coordenação é dupla é feita por mim mas pela professora Soledad. eu vou passar rapidamente sobre o SENAC até para não se estender muito que a intenção da gente é mais falar sobre o curso. O SENAC ele tem um centro universitário ele atua em diversas áreas saúde, administração, turismo, hotelaria e a área onde a gente está é comunicação arte e design. Após graduação no SENAC ela é feita não somente na cidade de São Paulo mas também no interior. Então nós temos algumas unidades no interior que ministram também cursos de pós-graduação. Onde esse curso é ministrado atualmente é somente na unidade lá para Cepião na qual a gente faz parte. Lá a gente tem uma tradição de atuar na área de comunicação arte e design nos mais diferentes sub-áreas então a gente tem design audiovisual fotografia cultura design multimídia jornalismo arte dramática entre outras áreas. Lá a gente tem cursos livres cursos técnicos e a pós-graduação. Até o ano passado a gente tinha a graduação de foto e que agora se integra ao centro universitário. Bom, a pós-graduação na nossa unidade na Lapa Cepião ela começou em 2000 apesar de começar na pós-graduação na década de 90 final de 80 começo de 90 somente na área de comunicação arte e design a gente começou no ano 2000 a gente começou com um curso de pós-graduação em design e fotografia e aí a gente teve duas turmas paramos seis meses para reformular algumas coisas e continuamos então a gente está desde 2000 alguns valores são muito importantes nesse contexto para vocês entenderem de onde veio o curso de gestão cultural primeira coisa assim por mais que seja chavão enfim muita gente fala a gente acredita muito na integração entre teoria e prática a teoria do ponto de vista da academia e a prática do ponto de vista mercado a teoria do ponto de vista de uma base sólida e o mercado de uma prática então isso para a gente é muito importante muitos alunos no processo seletivo vem esperando assim me dá uma fórmula porque o Senac é mão na massa então eu venho para aprender um software eu venho para aprender fazer um formulário e a gente fala que não é isso a pós-graduação não é somente técnica pelo contrário é mais pensar outra preocupação e outro valor que a gente tem é a projeção a projeção do novo então assim a contribuição que a pós-graduação vai dar para o aluno é tentar fazer uma projeção de coisas novas olhar o passado ver o presente e projetar o futuro a outra preocupação também é com o processo a gente não está preocupado ele entregar para a gente um projeto cultural ou uma animação ou uma peça de design isso é importante mas não é o fundamental o fundamental para a gente é o processo ele tem que documentar para a gente porque que ele fez aquilo como ele fez aquilo com que base então isso tudo para nós é o mais importante é o processo se a gente focar muito no produto a gente perde o mais interessante que é o processo e é onde ele aprende mais e principalmente a gente tem uma questão da visão de cadeira de mercado quando a gente monta um curso para a gente não é somente um curso e sim um mercado e aí a gente analisa todo o mercado analisa todas as necessidades as demandas para justamente estar a questão da teoria e da prática onde a gente pode fazer diferente como fazer diferente e esse valor para a gente é muito importante porque a gente demora mais ou menos por volta de um ano para desenvolver um curso de pós-graduação essa preocupação nossa se baseia na questão de chamar lá no começo a gente faz uma pesquisa vê demanda vê necessidade analisa a cadeira de mercado aí chama empregadores e profissionais conversa pergunta para ele olha se você fosse contratar alguém dessa área o que você precisaria qual seria os valores o que você espera N perguntas para ele depois a gente senta com os nossos professores com profissionais do mercado com profissionais da academia e a gente elabora uma proposta novamente a gente chama um outro grupo que não tem ligação com o primeiro mas também com o mesmo perfil de empregadores de profissionais e agora acrescentando possíveis alunos e a gente submete o projeto olha a gente fez esse projeto a gente acredita nessas questões e tal e aí é uma grande sessão de fala que eu escuto a gente fica escutando 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 e eles pontuando então somente assim a gente consegue trazer os valores que a gente acredita e esses valores permeam todo o curso desde o processo de escolha do corpo docente até a entrega do TCC então assim o processo seletivo a gente analisa com muito critério em cima desses valores qual a proposta do aluno o que ele vai trazer o que ele vai acrescentar por que ele quer vir fazer esse curso as vezes a gente recebe cartas de intenções lá assim melosas olha vocês são é o curso que a gente que eu esperei olha que tal e aí geralmente eu a soledadar pegando o telefone e falamos olha ok agora e aí o que você vê e aí pra gente a gente analisa muito o que ele quer do ponto de vista prático e o que ele quer do ponto de vista teórico eu não preciso ter uma formação teórica porque isso o curso vai dar uma formação básica teórica mas eu tenho que ter um lado prático se eu não tenho um lado prático eu tenho que ter uma formação teórica ou seja de algum alguma coisa ele tem que contribuir com o curso com a turma que ele vai estar entrando isso pra gente é muito importante durante as disciplinas todos os cursos também tem algumas disciplinas com cunho mais de base teórica e outras com cunho mais prático e também no final no PCC os alunos podem escolher uma monografia teórica ou uma parte prática e aí vai depender de cada curso que a gente tem no caso do gestão cultural Soledad vai falar é um projeto cultural bom a coordenação é dupla então eu faço o coordenador de pós-graduação vamos falar assim eu tenho que segurar todos os cursos os anseios as demandas de tal maneira que esses valores sejam preservados porque a gente acredita neles e de uma maneira tente dar voz a cada curso mas também tente dar uma voz única num determinado momento então esse é o meu papel cada curso tem um coordenador que me auxilia que é o coordenador do curso que no caso do gestão cultural é a Soledad atualmente só na Lapa Cipião a gente tem por volta de 550 alunos isso deve aumentar porque a gente está em processo seletivo até o dia 15 então atualmente a gente tem 550 alunos e a gente tem vários cursos na área de comunicação e arte então tem design gráfico design editorial design de balades fotografia aplicada gestão cultural eu estou precisando de cola porque já são muitos produção audiovisual roteiro audiovisual animação gestão da comunicação em mídias digitais gestão da comunicação integrada produção e gestão jornalística e a gente tem vamos falar assim alguns cursos para lançar entre um deles eu já posso falar agora que a gente está abrindo as inscrições em novembro é um em curadoria em arte que a gente quando a gente eu falei que a gente analisa a cadeia de mercado é essa a preocupação a integração entre os cursos então quando a gente lançou o curso de roteiro audiovisual porque a gente já estava pensando na produção audiovisual e já na animação e com gestão cultural a gente também integra o gestor cultural que a gente está formando com o produtor já integra também ele com outras os outros cursos a gente tem momentos que os cursos entre aspas são obrigados a conversar por quê? porque estamos numa grande área de alguma maneira eu vou estar em um projeto multidisciplinar que eu vou ter que conversar com a outra pessoa de uma outra área então a gente estimula muito isso e a gente faz muito através de palestras também a gente convida muitos acadêmicos e profissionais de mercado para cada disciplina tem um palestrante e aí o professor tem que propor que palestrante é esse e qual a tônica ele vai contribuir para o curso para também não ficar uma visão somente nossa somente do nosso corpo docente somente do SENAC mas também trazer uma visão do mercado seja acadêmico ou profissional isso também se reflete no TCC apesar da gente não ter banca alguns TCC a gente submete a apreciação vamos falar assim a gente monta uma espécie de banca mas não é bem com esse caráter é mais de contribuição onde alguns parceiros algumas fundações algumas empresas vêm e falam tudo o que acham interessante falam esse projeto não vai dar certo aqui muda isso muda aquilo conceitualmente está fraco está bron e aí vai dando a tônica e o feedback para o aluno em todos os momentos também a gente tenta fazer a inserção do aluno no mercado vou citar alguns por exemplo a gente tem uma parceria muito boa com o SESC também no laboratório de novas histórias para estimular novos coteiros brasileiros que inclusive está com as inscrições fechadas mas a gente vai ter a premiação agora em outubro e novembro então são várias ações que a gente faz de tal maneira de inserir o aluno não somente num curso mas num contexto não é nem no mercado num contexto ok então agora eu vou passar para a Soledad que aí ela vai estar falando do ponto de vista das nossas bases boa tarde já não é? o nosso curso portanto de gestão cultural cultura desenvolvimento mercado é um curso que oferece o certificado de especialista curso de graduação de pós-graduação Lato Senso estamos iniciando agora em agosto a quarta turma por volta e nós temos em todas as turmas 115 alunos portanto a primeira turma está começando a desenvolver os seus projetos experimentais os seus TCCs monografias projetos culturais nesse momento modalidade presencial com a carga horária de 366 horas com as exigências do MEC e os eixos conceituais do curso tem os dois pilares que fundamentam essa proposta de gestão cultural que na verdade ontem até teve uma discussão aqui de gestão de projetos culturais uma é cultura e desenvolvimento e o outro é gestão e mercado vamos dizer assim cultura já subdesenvolvendo aí cultura e cultura e desenvolvimento cultura e cultura e desenvolvimento o curso se apoia em conceito socioantropológico que vai estender vai largar a área da cultura para todas as outras dimensões da vida social e também essas produções de bens simbólicos estão todas nessa esfera vinculadas às formas de desenvolvimento estético econômico social e político e há uma dialética portanto em todas essas variáveis que influem esse conceito de cultura foi pedido portanto a fundamentação teórica em que ele está ancorado trouxe algumas dos autores que formam vamos dizer uma base conceitual cultura e direito do cidadão de Marilena Chaui o Gramsci e Milton Santos que voltam assim com uma extraordinária visão hoje de cultura e desenvolvimento com a filosofia da praxis a cultura não se dissocia da política a gente vê aí as políticas culturais trazendo esse diálogo às vezes até das anomalias que aqui foi também colocado e também nas possibilidades da diversidade de identidade cultural com autores como Stuart Hall Nestor Canclini que hoje está fazendo uma palestra aqui em São Paulo Rassan Zaual que trabalham todo a questão da globalização e a preservação das culturas das mais diversas culturas que povoam esse mundo fora da mídia hegemônica portanto a cultura e desenvolvimento ela é esse eixo que é o eixo mais rico vamos dizer assim do curso não que a gestão não seja me perdoem os administradores mas é que fundamento e que justificam a presença de um gestor na sociedade é a cultura entendida como uma totalidade do sistema de significados por meio do qual a comunidade o grupo social mantém a sua coesão seus valores identidade e a sua interação no mundo esses sistemas englobam não apenas as manifestações culturais os fazeres artísticos expressão estética que na verdade é o nosso objeto dentro do corte do curso mas também os métodos pelos quais uma comunidade preserva a sua memória e o sentido de sua identidade os mitos ritos ritmos histórias saberes sabores da gastronomia tão rica nesse vasto continente brasileiro crença religiosa nosso padrinho insisto que quanta desdobramentos culturais existem daí sistemas de leis e tantos outros valores portanto é através da cultura é possível nós promovermos sim a transformação e desenvolvimento humano nas palavras do Gilberto Gil a cultura é um tesouro um ativo social e econômico em permanentes estados de transformação que não para no tempo e no espaço e que se revitaliza no diálogo em tradição e invenção evidentemente aquele aporte teórico ele não é radical fixo porque nós temos professores doutores que vem da antropologia da sociologia da comunicação da história e que trazem uma contribuição teórica bastante interessante temos professores que participam dos estudos afro-brasileiros da USP e que naturalmente essa cultura afro-brasileira que importa praticamente não sei vou chutar aqui uma uma porcentagem mas quase 80% da cultura brasileira é afro-descendente também da indígena portanto é este o sal que o gestor nosso gestor tem que se aproveitar esse tempero da cultura afro-brasileira que povoa esse Brasil tão lindo e tão rico de tantas expressões tão plural e tão extraordinário não que ele não vá trabalhar com as artes oficiais com as artes conservadoras tradicionais que estão nos museus etc há uma relação dialética entre essas duas áreas portanto acredita-se em outros valores que propõem o curso fundados nesse eixo de cultura que contribui sim para o desenvolvimento humano e social preserva os valores das identidades culturais especialmente nesse mundo dominado pela mídia hegemônica coloca em questão a ideia do plural da diversidade traduz a criatividade como direito humano já tão bem colocado na declaração universal direito da diversidade cultural e nesse Brasil especialmente de fonte inesgotável de fazeres artísticos de manifestações estéticas expressões culturais só as festas populares brasileiras é motivo para formar uma contingência de gestores culturais que tem uma importância que essas festas brasileiras até como objeto de estudo científico elas recuperam uma tradição e não como um cenário perdido mas como um tesouro que se atualiza no momento ressignificado refeito no presente e que faz com que uma comunidade seja desejante de um futuro esse é o grande contribuição que a gente traz a percepção desses futuros profissionais evidentemente que a declaração universal sobre a diversidade cultural vem interferir na formação também de nossos alunos que sempre traduz essa defesa em relação ao papel transformador da cultura na sociedade então o Nesco vem trabalhando também nessa direção como a diversidade cultural um ponto central do desenvolvimento humano o eixo de gestão outro pilar que sustenta o curso vem centrado nos instrumentos de planejamento estratégico finanças exigências legais e fiscais o mercado que é uma realidade ele está aí os alunos se defrontam como já alguns muitos profissionais se defrontam nas gerências das empresas com profissionais com a visão ainda do marketing um do produto alguns com a visão do marketing dois do cliente poucos estão ainda consolidados na visão do marketing três que é a visão dos valores humanos que graças a Deus está permeando as universidades de administração começando agora uma visão trazida pelo papa do marketing o Philip Kotler que tem uma influência bastante forte dentro das universidades de administração portanto a nossa esperança é que daqui quatro anos quando esses administradores estiverem no mercado de trabalho eles têm um diálogo maior com a proposta dos nossos cursos outras variáveis mais práticas vamos dizer assim de olhar dessas pesquisas todas que o Senac faz para lançar um curso é o segmento e expansão formação dos gestores surgimento de cooperativas redes e coletivos de artistas produtores culturais as leis de incentivos federais estaduais e municipais que evidentemente propõem novas linhas de ação muito polêmicas mas vem nesse caldo da gestão cultural essa parceria pública e privada de empresas mistas com fins culturais e meios culturais e até mesmo de agentes independentes o objetivo do curso geral deles o maior é especializar profissional para atuar como gestor cultural nas esferas públicas privadas de organizações sociais em sintonia com o segmento cultural estimulando uma visão crítica e ética em pesquisa análise gestão implementação e avaliação de programas e políticas no campo da cultura naturalmente aquilo do dia a dia na concretude das nossas propostas o aluno apresentar a ele o histórico e conceitos de cultura diversidade identidade identificar a cultura integrante do desenvolvimento humano estético social e político capacitando profissionais para elaborar gerir e viabilizar projetos culturais naturalmente dentro de todas as necessidades e exigências legais também capacita a nossa intenção é capacitar também o participante para elaborar um plano de comunicação estruturar mix de marketing para projetos culturais que tem todas as suas especificidades estimular a realização de projetos culturais a partir do entendimento das realidades locais e globais refletir criticamente sobre as políticas culturais os modelos de financiamento à cultura nesse ponto nós estamos tentando implementar um laboratório de prospecção de novas formas de captação de recursos sair um pouco do patrocínio vamos dizer o pai trocínio ou então das políticas culturais públicas e empresarial e fazermos exercícios de como nós podemos capitalizar recursos alternativos de formas criativas mais dinâmicos mais ágeis que pode dar a esse gestor especialmente esse empreendedor uma dimensão mais avançada dessa situação de leis de incentivos de empresas etc que já nós já temos visto por aí no Rio de Janeiro Catars e esses grupos de alternativas em prospecção de verbas mas acho que sempre vale pensar e experimentar novos caminhos estimulamos tentamos também estimular o contato dos participantes com as diversas linguagens artísticas e manifestações culturais sejam elas locais globais não há também apenas uma visão mais radical do mundo não globalizado e porque a realidade do aluno também é essa globalização ele se deve aproveitar dessa globalização para um entendimento maior da cultura e fortalecer a visão da cultura como uma parte fundamental da economia regional nacional e internacional aí vem a cooperativismo internacional da cultura tão necessário com países como a África o Oriente quanto temos que contribuir nesse diálogo intercultural um diálogo intercultural o problema da globalização que ele coloca a multiculturalidade que nem sempre é um fator interessante que é um caldeirão de possibilidades de estourar problemas étnicos etc o interessante é o diálogo interculturalidade evidentemente como toda o atributo dos alunos dos cursos do SENAC estimular essa atitude empreendedora do gestor e trabalhar em equipe participativo e cooperativo esse perfil de formando formando que almejamos formar deve estabelecer uma relação portanto direta entre o desenvolvimento humano e a cultura deve dar um sentido construir um sentido para os valores simbólicos e social e ter essa visão global estratégica e empreendedora acredito que o contato com os alunos com essas manifestações culturais dos mais diversos cantos nós estamos fazendo agora essas pesquisas dentro de São Paulo foi uma questão até operacional das festas populares das comunidades do samba dos teatros de rua das cirambas brasileiras enfim todo esse universo cultural que sustentam essa cultura que é no cotidiano a celebração no cotidiano das nossas populações São Paulo ela é dividida ela é uma cidade em pedaços já dizia as pesquisadoras é uma grande pesquisadora da PUC é a cidade em pedaços mas cada pedaço de São Paulo tem a sua tem a sua caráter tem a sua diversidade tem as suas ansiedades lógico agora unidas tudo pela rede pelas redes culturais esse perfil também que é de atuar em coordenação de projetos culturais dentro de empresas privadas empresas públicas e ter a competência para o planejamento estratégico produção executiva a captação do recurso gestão financeira e aliando não só o pensamento estratégico mas o que é fundamental no meu ponto de vista e do ponto de vista do corpo docente é o desenvolvimento de sensibilidades estratégicas a cultura é uma situação que não há apenas o raciocínio estratégico mas as sensibilidades estratégicas o professor Danilo ontem na sua abertura na sua fala ele falava que o importante é o emocional eu traduzo esse emocional como sensibilidades estratégicas o gestor ele é muito mais humanizado ele é mais incluído ele traz muito mais a inclusão das manifestações culturais quando ele desenvolve essa sensibilidade estratégica e essa sensibilidade estratégica não é feita apenas em sala de aula mas sim na concepção na teoria mas sim em contato com essas manifestações culturais bom nós temos todos passa rápido aqui em cima nós temos todas as outras propostas que podem ser depois nós oferecemos a vocês para a a a a entrarem no nosso site né portanto não vamos nos repetir aqui o corpo docente é formado por doutores quatro doutores dois doutorandos dois mestres todos formados nessas áreas que nós já conversamos né e os componentes curriculares cultura e desenvolvimento economia da cultura estive ontem até com a Kátia de Marco que é uma das pioneiras na organização da sistematização desse conhecimento aqui no Brasil dispõe a todos os saberes na na internet né temos as expressões culturais identidade e diversidade tendência e inovação empreendedorismo cultural que para ser empreendedor deve estar até aqui da cultura né as outras de gestão mas que na verdade há uma relação dialógica há uma relação dialética entre a cultura enquanto conceitos fundamentados né mas políticas públicas e aspectos jurídicos estratégicas mecanismo de financiamento da cultura elaboração enfim todas essas disciplinas dinâmicas do curso o GLE já expôs né mas o que é importante é agora falarmos um meio minuto que 20 segundos talvez que me resta sobre as monografias e os TCCs né no segundo período do curso nós estamos desenvolvendo projetos que já são encaminhados para as editais né nós aproveitamos dos editais vemos o time necessário para o desenvolvimento do projeto e da data da entrega dos projetos e a segunda turma já entrou a segunda turma já que entra com projetos a primeira turma teve os seus projetos contemplados pelos projetos da UIFAM são projetos extraordinários e para nós sempre extraordinário né lógico que a gente quer ver o nosso aluno trabalhando e com toda profundidade e as monografias também são de caráter de um projeto de um assunto que deve ser esgotado dentro da cultura ou dentro da gestão e dentro da economia criativa etc o que houve de importante do diferencial que mesmo nós não esperávamos e a condição dos nossos trabalhos nos levou foi que esses alunos que ganharam vamos dizer assim aquele edital agora no terceiro período ao desenvolver os seus projetos eles cada um deles transforma esse projeto num viés de monografia de um assunto a ser investigado por exemplo a formação de arquiteta de uma aluna ela vai fazer está fazendo a monografia a respeito da arquitetura do próprio projeto onde desenvolveram o projeto pelo edital e assim por diante que nos deu uma base de trabalho interessante a prática do edital depois a monografia aprofundando os temas que serão desenvolvidos no projeto real e a elaboração de um projeto cultural também que agora nessa terceira turma já está despontando não muitos mas sim alguns de ordem bastante interessante formação não acabou bom aquela formação cargo horário enfim vamos deixar agora para as perguntas obrigada agradecemos agradecemos aos professores Obley e a professora Soledad por esse compartilhamento tão exato bom agora as questões elas são dirigidas ao professor José Luiz Mariscal giram em grande parte sobre o aspecto do universo virtual então tentaremos organizar fechando eu acho que em uma proposta de como é essa interseção esse encontro da virtualidade no processo educativo e como avaliar e garantir a qualidade de um curso virtual e aí eu entraria até que ponto qual é o processo da virtualidade e da presença qual é a diferença na grade no currículo que dá a questão virtual e a questão presencial e quais são as variáveis a serem analisadas envolvendo os docentes e os docentes dentro desse processo do ensino à distância ai que perguntota que pergunta enorme eu acho para começar eu quero dizer que por isso foi criada na universidade de guadalajara um sistema de universidade virtual para gerar programas educacionais a partir e para a virtualidade os programas que nós temos os programas virtuais não são presenciais então o design o modelo educativo foi feito pensando nisso em comparação com as universidades sobre as quais falei elas virtualizam os cursos presenciais e procuram equivalências e as vezes a única coisa que eles fazem é transpor a cátedra para o meio virtual ou seja se há um grupo de estudantes que sentam juntos durante cinco horas e o professor fica falando cinco horas num ambiente presencial então eles gravam o professor falando e colocam num meio virtual e nós pensamos que isso não funciona por isso nosso modelo é baseado no aprendizado não ensino porque as formas atuais superam essa educação tradicional temos a ação tem que ser mais colaborativa e de autogestão que estimule daí a importância que este focada na prática porque todo conhecimento é significativo na medida em que você o identifica a sua prática e você o assimila como continuamos tendo uma presença mas diferentes níveis de presença numa presença física aqui quantos de vocês lá já conversaram com os de lá os de baixo com os de cima estamos aqui presentes de forma presencial mas não há troca de informações mas se vocês tem seus facebook e seus e-mails vocês vão ter mais trocas e mais proximidade porque são novas formas de configuração de comunicação e nesse sentido o aprendizado também é assim por isso estamos falando de novas formas de ensino e portanto precisamos gerar novas metodologias por isso daí a nossa preocupação em estar presentes em diferentes redes e estar em um instituto que se chama do da gestão do aprendizado para estar presente nesses fóruns internacionais e nacionais sobre educação à distância e quanto à qualidade temos vários organismos nacionais e internacionais que avaliam a qualidade do ensino à distância uma vez no Uruguai diziam bom dessa forma eu também como você pode garantir que uma pessoa está entregando um documento real a mesma coisa no curso presencial eu tinha um companheiro que fazia via de fazer trabalhos para outros estudantes ou que eles iam ou sentavam no curso ou não iam ao curso e chegavam na amiga e falavam você precisa fazer meu trabalho final de tal matéria ela fazia o trabalho final eles recebiam por isso e então qual a diferença nós não fazemos exames no sentido clássico de pergunta 1 2 opção 1 A B C porque isso não nos interessa nós avaliamos competências e essa competência é desenvolvida implementando ou realizando projetos nós não avaliamos se ele leu um documento se fez um exercício corretamente nós avaliamos a competência de fazer um diagnóstico cultural ele ele construiu esse diagnóstico cultural no percurso e como docente virtual você vê o desenvolvimento dessa capacidade e como todo diagnóstico requer uma contextualização e essa contextualização não pode ser inventada você tem que trabalhar isso e há uma série de ferramentas virtuais para identificar quando se trata de um plágio ou não tudo isso existe claro mas o modelo assinala que estamos avaliando a competência seja porque adquiriu essa competência através da experiência ou porque ele fez os exercícios propostos ou porque o Espírito Santo deu a divina graça não importa o que importa é que ele adquira essas competências então na hora de avaliar competências nós fazemos um acompanhamento nós temos estudantes e vamos acompanhando o seu desenvolvimento e isso implica um trabalho enorme um trabalho docente enorme porque nós por isso só temos 10 alunos por grupo é um trabalho quase individual e também há trabalhos que são colaborativos e é uma construção colaborativa realizada nos ambientes de trabalho colaborativo das universidades aí você como docente você vê como eles vão construindo esses produtos não é que saem de repente e isso gera uma demanda específica para os docentes um dos elementos que procurávamos era docentes com experiência no campo não ser um bom gestor cultural isso não implica que você seja um bom docente e pior online e pior em projetos culturais por isso decidimos implementar vários cursos que funcionavam mais ou menos outros tem sido um desastre até que chegamos com a fórmula criaram um certificado em formação de gestores culturais por competências que nós ensinamos ou que nós socializamos com os docentes ou que entendemos por gestão cultural ou diferentes abordagens de cultura ou diferentes modelos de gestão cultural para todo mundo falar a mesma linguagem também fazer uma avaliação e acompanhamento por competências também temos outro modelo de pesquisa e sistematização de experiências em gestão cultural temos outro programa de tutoria de projetos culturais para o ensino na mesma coisa você saber fazer um um projeto a fazer coaching a dar treinamento em projetos culturais e o último programa são programas livres se eles querem desenhar cursos ter comunicação educacional enfim dependendo das necessidades de cada um dos docentes mas esse aqui foi um processo de aprendizado no primeiro ano os estudantes os estudantes foram foram experiências e eles sofreram muito mas como nós temos formação de gestores nós fomos gestores que tomamos conta da universidade não éramos docentes interessados em gestão cultural era o contrário então como éramos gestores que tomamos a universidade para poder propor um programa de formação fizemos tudo nós desenhamos avaliamos sistematizamos e aí conseguimos identificar os problemas e nós fomos abertos com a primeira geração nos falamos vocês são uma experiência não vai dar muito certo mas vai ajudar a melhorar o curso e isso ajudou a documentar nossa própria experiência identificar nossos problemas e foram realmente os estudantes e os professores que identificaram os indicadores da avaliação e os elementos que tínhamos que acompanhar ou desenvolver nos docentes para poder lograr avançar para poder avançar nesse sentido foi difícil no início colocar em andamento uma graduação de gestão cultural que não existia fomos o primeiro bachaleirado que existia com esse nome tínhamos espaços culturais e outras coisas mas convencer que tinha que ser um curso de graduação e segundo que tinha que ser virtual e terceiro que devia reconhecer as competências adquiridas no campo foi difícil mas esse foi nosso percurso aos representantes do SENAC são várias questões a respeito de alcance também o primeiro é se é a intenção de um curso de graduação em gestão cultural em seguida eu já juntarei duas o primeiro o Fabiano pergunta se é a pós-graduação no interior paulista acho que ficou claro que é desse curso não mas é a intenção de tê-lo e ampliado para o Brasil nos regionais espalhados pelo Brasil bom com relação ao interior há uma preocupação primeiro de solidificar o curso aqui na cidade e tentar chegar ao final da primeira turma a gente está com a primeira turma nos TCC estão no processo de orientação e aí depois disso a gente tem um momento de avaliação sempre a gente faz isso a cada final de uma turma para se olha olha chegamos nos valores chegamos na proposta e aí é arrumado pequenas coisas e depois disponibilizado para a rede do Senac São Paulo então há possibilidade de ir para o interior sim com relação aos outros estados assim como o SESC o Senac e outros do sistema S cada estado tem a sua administração regional vamos falar assim que tem diretrizes que tem questões regionais que eles decidem a gente tem uma diretriz nacional que é do departamento nacional porém cada estado tem a sua própria autonomia alguns estados já procuraram a gente agora não dá para falar se vai ter ou não porque aí depende dos estados e não da gente é óbvio que a gente gostaria muito para tentar diversificar e integrar cada vez mais não somente o corpo docente os alunos mas também tentar auxiliar nessa formação da gestão cultural então da graduação como é outra diretoria assim o senac quando a gente foi lançar a pós gestão cultural a gente pensou num grande pacote graduação e aí se era curso sequencial tecnólogo se era bacharelado e tal e aí a gente resolveu primeiro ver a pós-graduação ver o mercado ver como é que é e aí a gente está pensando tem um de artes visuais e a gente está pensando mais para frente mas eu não tenho como precisar mas há uma intenção obrigada agora para o professor José Luiz da N.M. Almeida dentro das áreas de concentração das disciplinas do curso há espaço para discussões sobre economia da cultura economia criativa e sobre as interfaces entre a cultura e o espaço urbano sim de fato não apenas nas concentrações em todo o acelerado em geral temos matérias relacionadas com economia economia cultural economia criativa e também com espaços e claro nas áreas de concentração você aprofunda mais nisso a ideia é que o tronco comum geral para todos é que tenham noções que eles possam implementar no seu projeto mas na medida em que eles resolvem se focar em uma área de concentração há matérias que permitem aos estudantes aprofundar certos temas por exemplo no caso da economia você entra nos temas de empreendedorismo quando falamos que a área de concentração é em espaços culturais então aí trabalhamos sobre espaço urbano território etc porque por exemplo os espaços culturais não consideramos apenas o que acontece dentro do espaço cultural mas também como se insere numa dinâmica territorial que é como deveriam funcionar os espaços culturais e da mesma forma nas outras concentrações e também temos a opção de tomar matérias optativas no início pensávamos que deveríamos oferecer matérias optativas muito especializadas para que eles pudessem se especializar ainda mais mas depois pensamos para que inventar uma matéria uma disciplina sobre anatomia ou paisagem urban ou paisagem urbanístico melhor eles irem lá com os arquitetos ou estudo na faculdade de medicina para que inventar coisas aqui então decidimos no novo plano de estudos a abrir e abrir os cursos optativos para que dependendo desses projetos poderiam ir a carreira a universidade ou ao país que oferece o curso que eles desejam seja presencialmente ou à distância uma última questão para a resposta dos dois grupos e passamos depois as considerações finais uma última solicitação que veio da Ana Camila a questão da disponibilização desse material do PowerPoint creio que vocês possam disponibilizar ao público que ficará em conjunto a edição desse material também tudo bem? sim bom é uma pergunta para vocês todos quais as articulações existentes entre os formadores em gestão cultural junto às instituições culturais para a contratação de seus egressos qual é o papel mediador entre as instituições existentes e o papel das instituições formadoras é o Santiago a Selma Santiago que se chama bom os esforços são sempre muito grandes para que a gente tenha o aluno bem no mercado de trabalho e levando as contribuições para o curso para o mercado de trabalho e do mercado de trabalho para o curso nós temos algumas parcerias mesmo com universidades estrangeiras na economia criativa especialmente na Espanha e na Austrália mas aqui em São Paulo os esforços são muitos dentro de museus de órgãos públicos e também de empresas privadas nós temos professores que abrem os caminhos também para os alunos em algumas instituições muitos alunos conseguiram trabalhos é uma rede realmente até os próprios alunos dimensionam ou divulgam as vagas etc a rede já é proposta para os alunos no primeiro dia de aula tem gente aqui trabalhando tem gente que não está trabalhando vamos fazer aqui um cooperativismo bacana para que todos estejam colocados no mercado de trabalho mas há grandes esforços evidentemente estamos somente no início que temos que trabalhar mais diretamente com as empresas o GLEI já tem alguns esforços em outros cursos da animação do audiovisual mas a gestão cultural nós estamos com os próprios professores os próprios alunos fazendo essa rede de colocação profissional na colaboração do grupo etc uma coisa que eu acho que é importante entender em todos os cursos o que a gente acredita é que a gente o curso é um conjunto de coisas é um conjunto de pessoas o curso não é do SENAC o curso é dos docentes dos alunos de todo mundo parece um pouco demagógico mas é o que a gente acredita e nessa crença o que a gente fala para os alunos é assim nós somos seu companheiro nós não somos seu apoio seu suporte então assim a gente está te auxiliando no que for preciso mas a carreira é sua a profissão é sua a demanda é sua então assim a gente também não quer estimular também ser mais um mecenas ou mais de dar todo o suporte mas o nosso a nossa crença é tentar fazer o máximo de network de alianças de parcerias com N instituições sejam elas privadas públicas profissionais para estar estimulando o aluno a estar se interagindo com esse mercado e aí obviamente conseguir implantar seus projetos enfim tudo que ele tem de demanda própria mas a gente acredita muito nisso então assim em nenhum momento a gente fala muito para os alunos isso ah traz aqui que eu vou fazer o seu projeto não nós vamos trazer um monte de gente para você vender o projeto porque depois do dia que você não estiver aqui mais na posse e aí como faz então a gente acredita muito nisso em todos os cursos e no gestão cultural a gente também está fazendo essa essa força de estar por isso que a questão do projeto de estar vendo a gente senta com o professor olha vai ver quais os projetos estão porque tem uma disciplina de projeto e a intenção para o aluno é falar assim olha tem a disciplina de projeto nós temos uma proposta aqui que são esses editais que estão abertos o professor vai trabalhar do ponto de vista genérico e depois vai aprofundar se vocês quiserem fazer um exercício porque tem uma avaliação é por isso que vai ser o projeto agora a gente queria que você colocasse já para o edital e aí a gente está tendo alguns que foram contemplados e tal e isso que é uma interessante não é por mais que seja chavão esse provérbio não é dar o peixe ensinar a pescar que é o que a gente acredita só uma complementando mesmo que o aluno não é selecionado nesses projetos o processo ele já aprendeu de todos os caminhos das pedras as óbvices que existem nesse processo e as vicissitudes ele já é um aprendizado mesmo que ele não seja selecionado a grande maioria dos estudantes eram de pessoas que já estavam já estavam trabalhando então nós não temos nenhum problema com relação a isso os estudos que nós tivemos que fazer para que recebêssemos a avaliação deu como resultado que vários estudantes que já estavam trabalhando eles puderam subir de cargo ou tiveram uma melhor oferta de trabalho agora no entanto com essas novas gerações que são da área de ciências e que vieram inclusive da educação média superior nós tivemos que modificar esses alunos não faz oito meses que nós estamos mudando e verificando que os perfis são outros são estudantes de tempo integral antes eles estudavam em tempo parcial porque eles trabalhavam faziam as suas atividades em casa tinham família e à noite estudavam mas agora não nós vemos que o perfil é diferente a partir do semestre passado nós decidimos mudar esta relação dos projetos para que eles pudessem trabalhar realmente com essas políticas inclusive com a prefeitura de Guadalajara e a partir do segundo semestre então a ideia é abrir também não somente para o setor público mas para o setor privado também e algumas organizações para que eles possam fazer estágios profissionais também e para que eles possam para que possamos dar essa gestão essa visão de gestão cultural para esses alunos então nós precisamos realmente trabalhar uma série de acordos institucionais em diferentes cidades do país em diferentes locais do mundo onde estão os estudantes também para poder de certa forma fazer esse tipo de exercício sinceramente eu acho que ainda nós não temos isso na melhor forma ainda é um período de prática de especialização para fortalecer essa prática só lembrando que todas essas questões foram várias e agradecemos muito a todas elas serão repassadas aos professores que em breve responderão obrigado agradeço toda essa iniciativa aprendi muito com os meus colegas de outras universidades do Brasil e da América Latina em geral e temos ainda uma jornada até amanhã para aprendermos mais trocarmos nossas experiências e agradeço especialmente a essa equipe maravilhosa do SESC que nos recebeu com acolhimento tão doce e tão hospitalidade absolutamente deliciosa muito obrigada a todos e estou aprendendo muito aqui com vocês obrigada bom eu gostaria de agradecer a vontade de vocês acho que essa vontade do mercado é importante e principalmente os ouvidos atentos do SESC em estar vendo essa vontade de fazer esse encontro agradeço muito a chance de estar aqui da gente colaborar e trocar todas essas informações estão no site do SENAC lá tem emendas do curso lá tem muito mais do que a que a gente tentou fazer uma síntese qualquer coisa tanto eu e a solidar nós estamos à disposição também estamos à disposição para fazer parcerias a gente já tem alguns para o gestão cultural mas parceiro sempre é bom então estamos aí à disposição a gente vai estar aí durante o encontro muito obrigado eu quero novamente agradecer gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui não somente para compartilhar mas pelo que implica conhecer ao vivo realmente programas novos e projetos de pesquisa e tudo isso tem a ver com a documentação desses programas de formação então eu me sinto como na Disney com tanta coisa que eu estou vendo aqui eu realmente estou fascinado então realmente agradeço muitíssimo a oportunidade espero que da próxima vez que eu esteja no Brasil eu possa realmente fazer a minha palestra em português Bom, em nome do Sesc São Paulo gostaríamos imensamente de agradecer ao professor José Luiz Mariscal Orozco à professora Soledad Garlardo e ao Gley Fabiano Cardoso Xavier pela vinda pela presença e ao público pela presença também agora os informativos finais que nos vamos a comer vamos muito obrigada agradecemos aos convidados e a mediadora Andréa Nogueira faremos agora um intervalo para o almoço retomando os trabalhos às 15 horas lembramos de pedir a todos que levem seus pertences ao deixar o espaço do teatro obrigado obrigado e aí e aí